O deputado federal André Janones comparou o ataque a tiros contra Trump ao atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e usou a expressão faqueada para sugerir que o ataque durante comício na Pensilvânia, no sábado, foi falso. Na noite de sábado, 13 de julho, André Janones, aquele do áudio em que defende a rachadinha, tentou fazer insinuações. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a faqueada fazendo escola, escreveu o parlamentar no X. Alguns acreditam na teoria da conspiração que os ataques a Bolsonaro e a Trump foi falso. Mas foi um milagre. Deus os livrou da morte. Deus impediu que o pior acontecesse. Frase de Trump Deus impediu que o pior acontecesse, diz Trump, após ataque. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou nesse domingo 14 de julho sobre o ataque a tiros que sofreu enquanto discursava em um comício no sábado, dia 13. Segundo ele, foi somente Deus quem evitou que o impossível acontecesse. Trump foi atingido de raspão na orelha direita por um tiro. O republicano está bem, foi levado ao hospital, teve alta cerca de 3 horas depois de dar entrada e voltou para Nova Jersey. Em publicação na rede social, ele declarou Bolsonaro também publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã deste domingo. comentando o atentado contra Donald Trump. No vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, Bolsonaro destacou acreditar que Trump foi salvo por Deus e que esses ataques só acontecem com pessoas de bem e conservadores. Os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Olha, ele foi salvo, como eu fui, né? Os mestres dizem que foi um milagre meu ter sobrevido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Doc Mills, um fotógrafo veterano do New York Times, conseguiu captar a imagem de uma bala que passa pela cabeça de Trump, muito próxima. Informações são do jornal New York Times e, portanto, mostram justamente como a bala passou muito próxima. Teve aquela que o atingiu do outro lado, direito, a de sua orelha, mas outra bala passou muito próxima da sua cabeça. No mês passado, eu fiz um vídeo falando de oito semelhanças entre Trump e Bolsonaro. Sabemos que muitos odeiam os ex-presidentes Trump e Bolsonaro, ao ponto de desejarem a morte. Antes de postar o vídeo, eu pensei, as semelhanças entre os dois são muitas, mas tem uma coisa que aconteceu com Bolsonaro, mas ainda não aconteceu com Trump. Agora, a nona semelhança acabou de acontecer. E outras semelhanças ainda podem acontecer. Eu quero aproveitar para fazer uma previsão aqui. Trump vai vencer as eleições nos Estados Unidos, porque após atentado, assim como Bolsonaro, Trump agora tende a ficar mais forte. E isso favorece Bolsonaro. Bolsonaro vai se tornar elegível e vai vencer também em 2026. E aí fecha a décima semelhança entre Trump e Bolsonaro. Assista agora os vídeos interessantes que postei sobre Bolsonaro e Trump. E até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho